Manda um recado pra criançada, hein? Eu vou esperar que eu vou fazer silêncio. Você vai esperar não, Zé. Aqui é rua. Você tá gravando música? Que que é isso, menino? Tu tá ignorando, Zé. Ah, conversaiada, deixa eu falar aqui. Manda um recado pra criançada, hein? Ô, os crianças, deixa eu falar aqui... Roto feliz, roto feliz, rio, rio, rio. Pra você. Aqui, os crianças, deixa eu falar pra vocês. Vocês tem que vir todo domingo às 10h da manhã dar um passeio aí com nós. Na G4 da Alegria. Trazer papai, mamãe, titio, vovó e vovô. E todo mundo pra vocês conhecerem, entendeu? Porque se vocês não virem, a gente fica triste. A gente não precisa desempenhar bacana, entendeu? Despenhar. Desempenhar, desempenhar. Entendeu? Eu deixei um grande abraço pra vocês e convidar pra domingo que vem vocês virem dar uma volta na carreira da Alegria G4. Despenso e diversão. O que que as crianças merecem? Tudo de boa, tudo alma pura. Eu vou chorar, eu não vou chorar. Meu sonho é ser papai. Busca o romance. Busca o romance. Dá-se um recurso. Manda um recado pra criança. Ai, 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 ai. Agora pegou de surpresa. Espera aí, mano. Manda o Ronei e manda um recado. Ronei tudo de ruim. Quatro anos de cadeia, vizinho da Paca. Queria mandar um recado pro Emanuel aí, meu filho. Falar que o papai te ama, né? Você tá ligado, né? Aqui, semana que vem nós vamos no circo de novo. Vamos levar um leitinho pra você ir mais tarde. Eu levei, levei, levei já. Sábado, ontem. Recado pra garotada aí, né? Rapaziada. 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 Vocês que acompanham o canal do Link Rodrigues aí, ó. Há muitos anos aí. Na pista, né? Cola pra cá de domingo. Domingo de manhã, na carreira de quatro. Vocês vão se divertir. E a gente vai fazer a alegria da criançada. É por conta da... Pra encerrar, pra encerrar um abraço de amigo. Pra vocês verem que aqui é tudo família. Tudo fica em família, alegria e diversão. É nóis, um grande abraço. Valeu. Isso aqui não é macumba, cumba, cumba, cumba. Só conteúdo brabo, acesse e escute. Link Rodrigues, lança aí no YouTube. Não se assusta, só mexe um bumbum. De GV pro mundo, espalhou e você viu. Tu já sabe que expandiu, tu já sabe que expandiu. Só conteúdo brabo, todo dia inovando. Os boneco tá dançando e a garotada tá gostando. Desde 2015 construindo sua história. 2023 a placa chegou e foi só glória. Muitos conteúdo e muita dedicação. Tem vídeo da G4, da Express Conexão. Não temos limite, então sente essa pressão. Tem vídeo da Labarca, JJ e do Barcão. Pra todos vocês, me escute, não se irrite. O mais brabo do YouTube, já falei. É o Linnick Rodrigues. Tô, ó. Morte o senhor. Tior, Tior, Tior. Aí, Netinho. Bom dia. Bom dia. Manda um feliz aniversário pro Arthur Pisca aí. Bem-vindido, bem-vindido. Ó, menino. O canal tem microfone agora, hein. Um abraço aí pro Arthur Pisca aí. Um abraço aí pro Arthur Pisca. Um abraço aí pro Arthur Pisca alerta. É nó. Deus te abençoe. Dê muitos anos de vida. Mas vai rapar a neve, viu, menino. Porque a conta chegou, hein. Nossa, foi uma conversa. Se não rapar essa neve aí, ele sai pra tirar fogo de sua casa, né. Manda um abraço pro menino Arthur Pisca aí. Aí, meu irmão. Um abraço pra você aí, entendeu? Você faz foto aqui com nós, com aquele bichinho ali, ó. Porque tem um menino ali que acha que desembola de Kiko, mas... Olha lá. Ele vestindo ali. Vai falar, ah, que cor original. É original, ó. Aí ele é pisca. Um abraço. É nóis. É hoje. Ah, sabe que tem que ser, viu? Não, dá uma morada esse ano, não. Falando sério. Manda um... É de pedaleira, né. Um abraço pro seu irmão Arthur Pisca aí. Fala, Pisca. Feliz aniversário. Meu camarada. Você tá ligado que é nóis, né, velho? Parabéns, viu? Você tá ligado, né? Manda um feliz aniversário. E, meu mano, Pisca. Tamo junto. Feliz aniversário aí. Deus abençoe. Aí, Pisca. Olha o homem aqui, ó. A Cuca vai mandar um feliz aniversário. Parabéns, Pisca. É nóis. Olha o Xandão correndo. Olha o Xandão. Olha o Xandão. Manda um abraço, hein, Xandão. Fala, Pisca, meu champa. Fala, Pisca. 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Pum, 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 pum diz게요 Visita tudo em dia Pum, 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 pum diz게요 Spin, pum, pum, pum diz applicable Pump, pum, pum, pummino dist hallway Pum, 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 pum diz게요 Pum, 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 public遣 Música 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 Igual esse fofão seu aqui tem 30 Tem 30 Tá não Só que a outra roupa é maior Ô Tiocão, vem cá Manda um recado pra criançada Não, pera aí, pera aí Pega aquele do Igor e põe no lixo Manda um recado pras crianças É só eu falar? Deixa eu falar Manda um recado pra criançada Vamos esperar que eu vou fazer silêncio Você tá gravando música? Que que é isso, menino? Ah, conversaiada, deixa eu falar aqui Manda um recado pra criançada Ô, os crianças, deixa eu falar Ô, os ô, os rostos feliz Isso pô Chega animado rapaz A você A aqui A carinha dele A aqui Ô, os crianças, deixa eu falar pra vocês Vocês tem que vir todo domingo Às 10 horas da manhã Dar um passeio aí com nós Trazer pra Na G4 da alegria Trazer papai, mamãe, titi Vovó e vovô E todo mundo que vocês conhecerem, entendeu? Porque se vocês não vir A gente fica triste A gente não precisa desempenhar bacana Entendeu? Despenhar Desempenhar, desempenhar Ó, como bonito Eu deixei um grande abraço pra vocês E convidar pra domingo que vem Vocês vêm dar uma volta na carreira da Alegria G4 Desprezo e diversão Tudo de boa, tudo alma pura Eu vou chorar, eu não gostei Meu sonho é ser papai Busca o romance, busca o romance Dá-se um recurso Manda um recado pra criança Ai, 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 agora pegou de surpresa Essa que é boa Pera aí, mano Manda o Ronei, manda um recado 4 anos de cadeia Vizinho da Paca Queria mandar um recado pro Emanuel aí, meu filho É, falar que o papai te ama, né Você tá ligado, né Que semana que vem nós vamos no circo de novo Vamos levar um leitinho pra você ir mais tarde Eu levei, levei, levei já Sábado, ontem Recado pra criar, pra garotar Rapaziada Rapaziada É, vocês que acompanham o canal do Link Rodrigues aí, ó Há muitos anos aí Na pista, né Cola pra cá de domingo Domingo de manhã, na carreira G4 Vocês vão se divertir E a gente vai fazer a alegria da Criançada É por conta da... Pra encerrar, pra encerrar um abraço de amigo Pra vocês verem que aqui é tudo família Tudo fica em família, alegria e diversão É nóis, um grande abraço Valeu Tá tremendo, menino Nossa Tá nervoso? Sentia pressão, né Falta de parte, né Fala no off agora, o que você acha do meu canal? Uma bosta Uma bosta Cadê a mão, né, tio? Canal pra... Carrago pro canal Des... Filma nós aqui Não paga... Nenhuma água, nem uma coca, nada Tome um bico seco, entendeu? Mas tá lá, a plaquinha de... É, e os quatro mil caindo na conta todo mês E aqui, ó E nós aqui morrendo de ruim Dá pra des... Canal ver, rapaz Eu tô pra falar mais Fez lá o... 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 O trem lá dos mil inscritos lá Fez festa Não chamou ninguém que tá aqui, ó Chamou só amigo Vai tomar no zóio Canal, o C, todo mundo Nem a... Nem a... Nem a... Nem a... Nem a água, ok Tu sai e você traz pra nós, rapaz Especial de 200 Não tem botão Não tem paulão Não tem Dudu Vai ser eu, Ronei É, oi É, oi É mesmo Aí, aí, você tá filmando Tá filmando nós Todo domingo aí Aí na festa lá Chamou outros caras pra porra Pra c... Pariu Desafio pro Bodão aí Bruxaria Exacaçá Bruxaria 200 milhão de canal de seguidor É a turma da domingo aqui, ó Se quiser, se não quiser Nós vamos ranquear Que a c... Acabar com tudo É, porque não cabeerem a galera Então só... 21, dígir 2, 3 e aí 2, 3 e aí Aqui, eu não quero viajar no cidadão 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 Música E aí 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 E aí